Você é ator de todos os filhos do senhor Zé Moreira, reunidos, com a graça de Deus, todos eles. Aê, o Toninho conseguiu reunir todo mundo, né? Milton, meu marido, Leidinha, todo mundo reunido, graças a Deus. Todo mundo reunido, as famílias do senhor Zé. Aí, todo mundo olhando pra cá. Tô marcarado. Agora é eu, né? É, eu não. Ah, então eu vou virar.